O original da putaria hein, música nova, segue lá no Instagram, arroba o original da putaria Nós não rende pra nenhuma, só porque ela tem pepeca Nós não rende pra nenhuma, só porque ela tem pepeca A ideia do véio, não tem conversa A ideia do véio, não tem conversa Pega a peça, testigo, pega a peça Pega a peça, R.N. pega a peça Pega a peça, maluquinho pela peça Que ela joga a xereca Joga a xereca na peça A ideia é do véio, não tem conversa Joga a xereca na peça Joga a xereca na peça O original da putaria, não tem conversa O original da putaria hein, busca nova, segue lá no Instagram, arroba o original da putaria Nós não rende pra nenhuma, só porque ela tem pepeca Nós não rende pra nenhuma, só porque ela tem pepeca A ideia do véio, não tem conversa A ideia do véio, não tem conversa Pega a peça, testigo, pega a peça Pega a peça, R.N. pega a peça Pega a peça, maluquinho pela peça Que ela joga a xereca Joga a xereca na peça A ideia é do véio, não tem conversa Joga a xereca na peça Original da putaria, não tem conversa Ouça a xereca na peça Ouça a xereca na peça Ouça a xereca na peça Na peça Ouça a xereca na peça Ouça a xereca na peça Ouça a xereca na peça